E aí, seja muito bem-vindo ao canal, e nesse vídeo a gente vai mostrar na prática como é que está funcionando a subscrição de ações da Vlid. No vídeo anterior, que está aparecendo no card aí em cima, a gente falou do fato relevante do aumento de capital da companhia. Porém, vale destacar que no dia 11 de janeiro foi emitido um outro fato relevante, com uma informação muito importante, alterando a quantidade que os acionistas podem comprar nessa subscrição. Segundo fato relevante, em termos percentuais, acionistas poderão subscrever novas ações que representem 20,7%, considerando as ações que detinham na data de corte, que foi dia 12 de janeiro. Ou seja, voltando para o exemplo que apresentamos aqui no primeiro vídeo, o acionista que tinha mil ações de Vlid no dia 12, ao invés de ter o direito de subscrever 202 ações, como no primeiro fato relevante foi demonstrado, ele vai poder subscrever 207 ações, aumentando assim a sua participação na companhia. O pregão do dia 12 foi muito volátil, as ações tiveram uma alta de 5,82%, deixando em R$ 10,04, sendo que os maiores comprados do dia foram o Bradesco e a UBS. Vale destacar que, conforme o fato relevante, a negociação dos direitos de subscrição, as Vlid 1, iniciariam no dia 13 de janeiro de 2021, mas como comunicamos aqui no canal, o Banco Inter, a Clear e a Modal só disponibilizaram no dia 15 de janeiro, aparecendo automaticamente na custódia de quem tem direito. Se você entrou na Modal no dia 15 e foi lá na aba Meus Investimentos, verificou que tinham as suas Vlid 1 lá listadas junto com seus outros ativos. Caso você queira exercer o direito de subscrição, na Modal, no menu Bolsa de Valores, Subscrições, você tem a opção de Reservar. Digitando o código Vlid 1, você coloca a quantidade que deseja reservar, coloca a sua assinatura eletrônica. E na aba Minhas Subscrições vai aparecer as suas Vlid 1 reservadas. Fique atento e converse com a corretora qual data que você deve ter o dinheiro na conta para que seja exercido esse seu direito. Porque eu percebi que cada corretora trabalha com horário ou data diferente, assim como foi a distribuição para aparecer na custódia de cada um de vocês. No dia 15 de janeiro apareceu também a Vlid 1 na custódia de todos aqueles que usam o Banco Inter. Explorando o aplicativo do Banco Inter, pelo menos no celular, eu não encontrei a oferta pública da Vlid 3 para fazer as reservas e exercer a subscrição. Se você tem alguma novidade em relação a isso, pode deixar nos comentários. E conforme a orientação do pessoal da Clear, hoje no dia 15, as Vlid 1 já estavam lá sob custódia. E aqui, se você perceber, a quantidade é igual ao nosso exemplo. Quem tinha 1.000 Vlid 3 recebeu sob custódia 207 Vlid 1. Para solicitar a subscrição na Clear, você deve ir no suporte ali em cima. E dentre as várias opções, você seleciona subscrição. Após isso, basta seguir o passo a passo, selecionar a Vlid 3. E será aberto um formulário, onde você vai preencher, aceitar e, posteriormente, você receberá um e-mail confirmando a sua intenção de subscrever. Uma dica, caso você queira falar com o atendente da Clear para que ele te oriente pessoalmente, basta digitar ali embaixo, falar com o atendente. Na mesma hora, vai abrir uma janela, onde vai ter um profissional da Clear que vai te orientar no passo a passo. Sobre os prazos de subscrição e sobre o bônus de subscrição que tem nessa oferta pública, nós já tratamos num vídeo anterior, que está aparecendo no card aí em cima. Não esqueça de assistir para entender o que você tem de benefícios ao subscrever as ações da Vlid. Lembrando que essas ações Vlid 1 apareceram na sua carteira, porque é um direito seu de comprar ações da Vlid 3 na data de corte por R$ 9,13. Se você não quiser esse direito, você pode vender. Esse direito está sendo negociado pelo código Vlid 1, e se você só tem ações fracionadas, você pode vender sob o código Vlid 1F. Todas as informações sobre os detalhes do fato relevante, as datas, estão no primeiro vídeo que fizemos aqui no canal. Vou deixar tudo de novo na descrição desse vídeo. Eu espero ter ajudado com todas essas informações. Se você puder deixar um like no vídeo, se inscrever no canal, aqui a gente fala sobre mercado financeiro, livros, estudos e muitos conceitos de contabilidade. Por aqui, eu agradeço por você ter assistido esse vídeo e até o próximo. E até o próximo vídeo.